E olha só, a Agatha tá se arrumando já aqui, pela roupa vocês já vão adivinhar aonde que a gente tá indo. Oi gente! Então bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de passeio. Viemos aqui no City Walk da Universal. Eu não sei se nós vamos no parque, mas a Agatha veio vestida com a capa dela, a Carather, como sempre, né? Deixa eu arrumar aqui. Olha que linda, gente, essa capa. De trancinha e tudo pra não passar calor. Sim, que da última vez eu vim. Adoçou. E a Thala tá firme e forte aí no lugar. Hoje colocou até um jeans, gente. Pra vocês verem que tá evoluindo, tá melhorando, graças a Deus. Vambora! Olha só onde eu estou. Eu comecei o vídeo ali mostrando a Agatha se arrumando. Falei que nós íamos vir no parque, mas eu não falei pra vocês que eu ia encontrar essa queridona da Ceila. Maravilhosa! Maravilhosa! Ela é tudo isso que vocês pensam, tá? Queridona! Linda, linda! Você que é? A Agatha é especial também, gente. Ah, obrigada! Mais fofa, viu? Obrigada! Eu conheci a Ceila lá em Las Vegas há dois anos atrás, né? Dois anos atrás! Aí desde então a gente conversa assim pelo Instagram, pelo WhatsApp, a gente troca dicas. E agora ela anda aí pelos Estados Unidos na boleia, gente. A Ceila é caminhoneira. Pra quem não conhece, vou deixar aqui o YouTube dela, também o Instagram pra vocês seguirem. Ela roda nos Estados Unidos, roda. Adoro, adoro. É entregando pra Amazon, né? Pra Amazon, ela trabalha pra Amazon. Não é pra Amazon, mas já levando Amazon. É, com o terceirizado do Amazon, né? Mas aí se você quiser saber mais detalhes, vocês vão lá seguir ela que ela mostra toda a rotina dela. E aí ela tem uma filha, que é a Manuela, que elas já estão lá na frente, é muito parecida a carta. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a galera. Olha lá, ó. As duas de capa. Porque uma é Lufa-Lufa, a outra é Sanserina. Peraí, meninas! Ah, elas estão todas adiantadas. Peraí que a Galinha tá fazendo suas estrelas aqui. Tô gravando aqui o vlogão do dia. Gente, ó. Peraí, Agatha. Peraí, meninas. A Agatha hoje veio primeiro dia sem muleta, andando assim, em público. Ela tá com as pessoas com muleta. Ai, ela tá malvada. Ela me usa, agora eu tô usando a Manu. Gente... Muleta número 2. Manu, linda, muito meiga, assim. Eu falei, a Manu eu ainda não conhecia. Eu conheci a Sheila e acabei de conhecer a Manu. Mas eu morri de vontade, porque eu acho ela e a Agatha muito parecidas no jeitinho de falar, no jeitinho de ser. É a primeira vez. É a primeira vez. Gente do céu! Manu e Agatha. Olha que lindas! Olha que lindas! Mas enfim, gente. Vou gravar um pouquinho do nosso dia. Acompanhe. Tchau! 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 IEEEA Ay the... São muito iguais! Muito! Lá se deram muito bem! Que bom, graças a Deus! Bom tirar foto aqui? Então tá! Ah! Não estou pra��! Não se divertir! Vai dar foto aqui? Então tá Tá nevando Gente, vocês não fazem ideia Do calor que tá aqui Aí você olha essa neve de mentira ali Dá vontade, quer que seja de verdade Aí agora A Ceila vai tirar foto das meninas Quase bateu de Bumbum com bumbum A famosa foto No castelo Vai fazer mágica aqui com a varinha Vamos ver se ele vai mexer Mexeu? Mexeu Ai, não peguei a hora que mexeu Deixa eu ver Mexeu Bora meninas Agora a gente vai almoçar lá no Caldeirão Furado Ele quase me atropelou Ai, como eu queria que estivesse nevando E olha, tá tão calor Que eu e a Ceila Resolvamos comprar Um bonezinho de tenista Estamos bem turistas Até o pessoal ali Vem falar com nós Pra ver se nós era turistas Já queria vender coisa, né? Nossa Era de graça, mas pagava Era de graça, mas já tem no final Agora 25 dólares Não caímos no conto vigário dessa vez Bom, e agora nós vamos pegar o trem, né? Ceila, tá animada? Bora lá Já andou no trem? Não Então vamos lá Primeira hora é Eu já tirei toda minha blusa Que susto Tá animada, Manu? Sim Vamos embora Agora a gente vai comer lá no Caldeirão Furado Agora Olha que legal As meninas vão ficar bem na janela ali Chegamos Todo mundo bruxo aqui? Todo mundo bruxo Não podemos fazer mais gente Então a gente vai estimar Nossa Dos trouxas Gente, chegamos em Londres Literalmente em Londres Agora Nós vamos Almoçar Porque estamos morrendo de fome São duas e meia já, né? Sim Isso é Diz e pós três Vamos almoçar Nossa, que sol As roxas Chegamos no Beco Diagonal Lotado Lotado Lotadaço A Manu vai fazer o negócio girar Girou, gente Ela usa a varinha Tem certos lugares aqui Que tem a forma de virar Mover a varinha E aí ele vira lá Olha que legal Você fez mágica Vamos entrar aí Vamos ver o que tem O que tem aqui, Agatha? Aqui é a loja de brincadeiras dos James Weasley Ai, legal Que que é isso aqui? É, sorry É tipo uma slime diferente Uma slime Olha que legal essa loja Eu nunca entrei nessa Primeira vez É muito legal Que lindo Olha lá Olha que legal, gente Tem uma escada Muito linda essa loja Aí as sacolinhas, olha Tem várias lojas temáticas Olha aqui Os DMs Nossa, eu não tinha percebido É um vaso sanitário, gente Que legal Que legal A bolsinha Deixa eu ver O que vocês estão vendo aí Ai, que fofa Combina com você, Manu O colar 58 dólares A bolsa é 82 Cruzes Muito cara, né? Vou pegar um vídeo desse Aqui é uma poçãozinha Olha a poção Tá 10 Ele faz barulho? Não, né? Isso aqui é imã de geladeira Muito bacana A loja Gostei Olha aqui, Sheila A orelha aqui Que massa As gurias sabem pra que ser Ah, é uma orelha Pra você colocar Fone de ouvido É Agatha, olha a orelha Nossa, eu tava vendo Isso online Pra que que serve? É tipo, você Você coloca num lugar Tipo, embaixo da porta E você tem tipo Um radinho pra escutar A conversa das pessoas Você vai escutar a conversa De quem? De quem gosta de fofoca E de quem que você vai Escutar a conversa Doa Minha Tá Deixa eu ver Ai, que fofinho É o mascote Eu quero comprar o cachecol Eu tô botando o Boris É muito fofinho O Boris é o cachorrinho Da Manu E olha Esse é a Eu vou dar o nome de Nagini A Nagini Que legal Gente, quem é fã de Harry Potter Vai entender As meninas Tudo aqui é relacionado Aos filmes E aos livros Tem golho Olha os copos Que lindo Olha esse vestido Que lindo Que lindo Vai sair a pia do guarda-chuva Que susto, mãe Olha o que a Agatha achou Aqui uma réplica Da Nagini 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 Lá de frente Que dá pra ver E elas falam até na língua das cobras Já Eu sou A Agatha e a Manu A Agatha e a Manu Se deram um break até na língua das cobras E a Manu foram no brinquedo Infelizmente a Agatha não conseguiu ir Ali tem os dois bancos simulador E aí tem que dobrar o joelho e encaixar A Agatha não conseguiu dobrar o joelho, né? Não A Agatha ficou triste que não deu pra ela ir Pra fazer o que? A gente espera elas Mas eu preciso ir do castelo É, a gente vai lá no castelo depois E essa chuvinha tá uma delícia A gente vai sair Vamos sair andando aqui na chuva Mas eu vou escorregar Não escorrega Acho que esse chão não escorrega Eu acho que vai sair fogo desse dragão, gente Tá fazendo uns barulhos estranhos Será que vai? Olha a nuvem, zona de chuva que vai vir ali, ó Será que vai cruzar? Eu escutei um barulho Ele tá roncando Ele fica aqui, ó No banco de Gringotts Pra quem assistiu os filmes, né? Aquela hora que o dragão se solta das correntes Ele sai voando Então É no banco de Gringotts Qual que é o filme mesmo? É do banco de Gringotts, né? O sétimo filme, eu acho Acho que é o sétimo Sétimo, o oitavo Na praça Continua chovendo E agora nós vamos nessa atração aqui O povo tá todo mundo de capa de chuva A gente não está Mas olha Vamos na atração dos Simpsons agora A Águia tem a Manu ali De bracinho dado A Manu tá ajudando a Águia a andar Porque a Águia veio sem muleta hoje Primeiro dia da Águia sem muleta Ai, que legal Ué, tá fechado? Não Ah, a senhorinha não tá conseguindo manobrar o carrinho Bora E olha como que a gente tá no final do dia Toda vermelha, suada, descabelada Acabando aí a noite, né? Acabou já é quase 10 horas? Quero são? São 10 horas 10 horas 10 horas da noite Pra quem veio só pra passear A gente ia só caminhar aqui no Ciro Alfe Fomos no parque Andamos até agora Estamos varrendo o salão Varrendo o salão Praticamente expulsaram nós do restaurante Quase, né? Mas é isso, gente O dia foi incrível Foi maravilhoso Adorei passar um pouco com vocês Foi maravilhoso Foi leve Foi gostoso E eu espero que a gente possa repetir mais tempo Simples, leve Foi demais Foi demais Foi demais Vamos repetir sim Vamos Nossa, eu tô toda a descabelagem Suada mesmo Bora E olha, por um momento Pensei que nós tínhamos perdido o carro Andando Eu tava andando Na verdade a gente meio que perdeu Quando a gente tava andando lá na parte de baixo A sorte que eu tirei foto Do lugar que a gente ia deixar Senão a gente ia ficar andando, andando, andando Olha o estacionamento Como é que tá? Gente, só tá quase Tem pouquíssimas pessoas Pouquíssimas Mas, Agatha Você falou que não tava aqui em cima Pois é, né? Tinha descido um lance de escada Olha, eu tô descabelada Tá uma chuva, gente Uma ventania Que vocês não fazem ideia Ai, ai Mas é isso Cansada Mas bem Valeu a pena o dia hoje, né? Valeu Valeu cada dor que eu senti A Agatha tá com muita dor, gente Vocês não fazem ideia Eu vou ter que passar Pegar remédio pra ela Porque ela exagerou Exagerou mesmo E olha, o GPS tá falando Que nós vamos chegar em casa Meia-noite, 44 Vai demorar um pouquinho mais Porque eu vou ter que passar no posto Pegar o remédio pra Agatha Porque eu pensei que tava na bolsa E não tava o nosso remédio de dor Então, vou ter que passar ali no posto Vou usar o banheiro E chuva, olha Chuva que cai Deste céu maravilhoso Eu tô usando a minha capa Quando eu tô morto E a Agatha cobriu lá Você cobriu com a capa Tá com Fiquei com baixo ar? Bom, pessoal Hoje é outro dia Como vocês viram Chegamos de madrugada Nem gravei a hora que a gente chegou Porque até tirar as coisas do carro A Agatha sair com o joelho todo Todo ruim, né? Como é que foi? Nossa senhora, tá doendo Tá doendo? Tá doendo bastante Daí eu tive que remarcar Minha fisioterapia Pra terça Terça-feira que vem Deve ser dois dias seguidos De fisioterapia Terça e quarta Não tá conseguindo mexer o joelho, né? A Agatha disse que amorteceu o joelho Gente, tá quente Quente esse joelho Tá muito quente É esse não, né? É esse não É esse? Tá coberto Não dá pra ver direito Tô com um cesto ali, ó De roupa, gente Pra dobrar Que eu já lavei E é hoje, sexta-feira Dia da preguiça Dia do cansaço Da preguiça não Dia do cansaço A gente andou tanto Foi exaustivo Mas foi muito bom, né? Foi A Agatha adorou Ter conhecido a Manu A gente também A Manu, inclusive, já mandou mensagem, né? Pra você Nossa, gente Que pessoas incríveis Pessoas maravilhosas É tão bom Quando a gente consegue Encontrar pessoas do bem, assim Pra poder conversar Descontrair Foi um dia leve Espero que a gente possa repetir Muito Muitas mais vezes isso E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Porque eu vou subir, né? Como vocês viram ali, ó Dobrar aquele tantão de roupa Muito obrigada a todo mundo que acompanhou Espero que vocês tenham gostado Eu gravei aí um pouquinho Do dia, né? Não gravei muito Pra não ficar muito Muito cansativo A gente ficar gravando Gravando Já que a gente tava lá Pra aproveitar Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Beijo no coração Deixa o like Se inscreve se ainda não é inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto